Aprendendo de forma lúdica e ao mesmo tempo tecnológica. Tudo graças ao robozinho da educação. O equipamento está sendo utilizado na rede municipal de Campina Grande e é um verdadeiro xodó dos alunos. Eu gosto muito porque o robô ensina muita coisa e é muito legal. E aprende se divertindo também, né? Muito legal, sim. Com ele, os estudantes dos anos iniciais conhecem noções de programação e avançam em uma educação moderna e inclusiva. Os benefícios são os mais variados e ajudam os professores. Primeiro, eles vão focar. O foco vai ser aumentado, a concentração, o estímulo à memória de trabalho deles vai estar ativado porque eles vão estar com a interação com aquele instrumento de trabalho, aquela ferramenta digital e também a parte de inclusão, porque nós sabemos hoje que nós preparamos a escola para o mundo. Então, eles que não têm aquela parte digital em casa, vai estar dentro da escola com aquela prática digital. Sem falar que os conteúdos, eles vêm de forma lúdica e aprender de forma lúdica é prazeroso. Atinge o que nós pretendemos, que é uma aprendizagem significativa, que não é aquela que ele vai esquecer, mas que ele vai realmente se apropriar daqueles conteúdos. Além dos robôs, a tecnologia é presente em sala de aula de outras formas. Os Chromebooks são usados pelos alunos em aulas semanais e ajudam no chamado letramento digital. É legal essa parte da aula? Sim. E aí, o que você mais gosta assim? Por que você mais gosta dessa aula? Por causa que eu gosto, é por causa que ela é muito boa para estudar e ensinar várias coisas. É divertido também? Sim. É como se aprendesse brincando um pouco, né? É. Todas as 107 escolas do município receberam os kits de Chromebooks e esses kits de robótica, eles atendem mais precisamente o projeto Campina de AZ, que busca o ensino da leitura, a alfabetização na idade certa e foram entregues em todas as escolas de pré-2, primeiro e segundo ano. Então, são ações que sim, são para a rede toda e a gente tem a certeza de que isso traz uma melhoria importantíssima para a educação. É assim, se divertindo e entrando cada vez mais no mundo tecnológico que os alunos aprendem.